Fala galera que eu conheço como mais um vídeo aqui no meu canal né hoje é mais um vídeo no estilo de comentário e hoje eu quero falar sobre comentário de bot sim como assim comentário de bot é recentemente eu venho vendo meus vídeos e vídeos de outras pessoas e seu filtro para comentários recentes aparecem comentários tipo tipo wannabe friends é é a lá que o contente é por isso buscar mais que não é um monte de comentário de pessoa assim né bom eu quero estar hoje eu quero ver se é real né e ou se alguém foi hackeado com isso é porque que não sabe quando você fala que como se coloca da cor ação ou lá que responde essas pessoas provavelmente aqui no canal eu não sei eu nunca tentei para nunca tem tempo a verdade né tipo foi uma vez que eu curti o comentário uma sem querer nem sabia do que estava rolando né deu para pesquisei é que ele do like e bloqueio no canal nunca mais comentou tá mais só não se qualquer coisa se inscreve no canal deixe o like no vídeo e bora lá né bora nem ver como tá esse comentário beleza bom é antes que eu me pergunte sim tem tem um comentário deles no meu canal e tipo todos que apareceu na boquinha porque tem medo vai ficar aqui no canal mas beleza bom ver como tá aqui vou ver que apareceu de todos aqui foi um vídeo meu dinheiro e forte e o que ela falou é o berthlendrope é que era um vídeo de muito alto alto a mim que caiu não tem de foi a nada escondar aqui né daí eu deixei de bom né depois que fui entender a gravidade do negócio eu bloqueei e exclui porque né ninguém é lugar que a ficar com esse comentário no canal e também outro que é outro que como tudo no canal é o sim sai como não falamos cá não sei mas foi assim a indói indói e o contente as mestres sobre o botão e falou que curtiu o conteúdo esmagou o botão de se inscrever beleza também já bloqueia é porque eu tenho medo é tipo não tem que dar coração tipo pode ser mentindo pode ser mas eu vou tentar desmentir isso vou tentar fazer o vídeo que ele vem tudo tá primeiro só quero apresentar quem faz aqui mesmo tava quem faz com o tempão viu a sangue outros bastante comentário e canais né mas não canais isso e eu quis fazer um vídeo né não que não tem um monte no youtube não mas eu vou fazer tá depois que descobriu fiquei sabendo a gravidade do negócio tá e outro comentário foi do music tá um nome do cara music foi um vídeo que eu quero ser uma trollagem né que eu postei recentemente que foi assim música a vizinho oi e mesmo o que morris acho que aonde subir youtube frente e falou que quer meu amigo de youtube tá mas ele falou como é muito bom é maravilhoso no conteúdo nem nem tem português mas é maravilhoso é a beleza e foi o que quer mais também da bloqueio é pode ter uma vez sobre o que porque cara do céu que cara chato então é até eu fiquei com medo por exemplo que eu bloquei não nem dei like não os que fiquei sabendo né e também é eu pesquisei por um ano de frente apareceu o vídeo do maior maior que falou que ele quase foi vítima do ano de frente então toma cuidado não sei se é real tá bom vou tentar admitir de mim aqui um vídeo tá mas por enquanto não arrisquei não esquecer a conta sua conta é que a porta aqui nós que sua conta do youtube para um comentário beleza é eu também não fiz isso mas nem fazer tá vou te ver sim vou ver até ver se tem outro comentário aqui que eu esqueci de curtir é ver se não depois que eu tipo a tem sim tem um cara chamado esse tá tela e ele nem foi aprovado né porque ele pensava que fosse spam algo do tipo o youtube tá bom tipo o vídeo foi bem rápido é só para tentar explicar o dia tinha esse negócio não arrisquei melhor não arriscar por enquanto que ninguém estava melhor não arriscar se tiver alguém que desmentiu é que eu coloco um vídeo ou não talvez não sei mas provavelmente é um monte de bote porque ele pensou real não é porque tá em vários em vários vídeos do youtube pode tentar apresentar é filha pro vídeo recente vídeos recentes e fruta por comentários recentes que você vai encontrar bastante vontade de escata e eu sei lá cara tem mesmo comentário tipo não vou tentar escalar conta casa deles beleza e foi esse vídeo eu espero que vocês tenham gostado tá e não arrisquei seu canal beleza então um beijo na bunda e até segunda falou